Doutor Ricardo Tôs, a respeito da formalização do DEM, agora esse novo momento do DEM no município de Codó, como é que ficou? Exatamente, o DEM, nós estamos juntos com o BTT, do projeto político para Codó, para as próximas eleições. Eu estou como presidente do partido, nós estamos formalizando isso. O Diogo Tito está como vice-presidente, nós estamos abertos para pré-candidatos a vereador com mandato, sem mandato. Um que tem um histórico de votação muito grande, outros que não tem um histórico muito grande. O importante é que o DEM está aqui para colaborar. Nós somos democratas, por isso nós não excluímos ninguém. Nós estamos com as portas abertas para todos, tanto para participar da direção partidária, como também para se candidatarem como pré-candidatos ou como filiados, simplesmente como nós temos muitas pessoas filiadas e que querem se manter no Democratas, o antigo DEM.